Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Vamos trabalhar a língua portuguesa com os estudantes de quarto e quinto anos. Hoje, vamos trabalhar os contos, especificamente os contos africanos. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Neste momento, vamos ver o que é um conto. O que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária, curta, com começo, meio e fim. Tem o foco em um fato ou determinado acontecimento. Os personagens podem ser construídos com seres animados, como pessoas e animais, ou inanimados, dando vida a objetos e plantas. Há vários tipos de contos, populares, de assombração, aqueles onde os personagens são bruxas, fadas, onde a gente encontra castelos, princesas, os fantásticos, os indígenas e os africanos. Você já ouviu falar da África? A África fica localizada num continente africano. É um continente enorme, tem lugares belíssimos. Acredito que vocês já devem ter assistido alguns filmes com paisagens africanas. No Rei Leão, por exemplo, a gente vê bastante paisagens do deserto. O filme do Tazã tem bastante florestas, savanas. Na África nós temos grandes cidades, animais. O leão, a girafa, a zebra e os desertos. Agora, quero que vocês se acomodem, porque eu vou contar uma bela história da África. É um conto africano. Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais. Assim que lhe ocorreu, uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de doces perto de uma árvore e disse o seguinte às crianças. A primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de doces. Mas quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, Aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos, umas às outras, e começaram a correr, todas juntas. Ninguém soltou a mão de ninguém. E chegaram lá ao mesmo tempo. Sendo assim, todas desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram o cesto de doces. O antropólogo lhes perguntou, por que tinha feito isso? Quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu, O buntu, tio. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem ficou impressionado pela resposta daquela criança. E um buntu significa, sou quem sou, porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia, já que se consegue a felicidade de todos. Um buntu para vocês. Os contos africanos são contos orais, que passam de geração em geração. Os avós contam para os pais, os pais contam para os filhos. E assim como eu estou contando para vocês, que vocês poderão contar para todos que vocês conhecerem. E qual a função social dos contos? Os contos africanos, eles fazem parte do imaginário popular. São transmitidos de geração em geração. E tem a função de transmitir os valores e as crenças, buscando manter viva a tradição de um povo, através dos julgamentos, das escolhas e dos valores apresentados em cada história. E ele tem as características. São narrativas curtas. Por que narrativas? Porque são contadas e transmitem ensinamentos e memória daquela cultura. Além disso, ele também descreve como as coisas são criadas. Nos contos africanos, eles contam como a humanidade foi criada. Conta como o sol foi criado. Os personagens geralmente são animados e inanimados. Aqui, eu mostro para vocês algumas obras literárias que trazem contos africanos. A história que eu contei para vocês, o Mbutu. A criação do mundo. O conto de bichos da África. Como o criador fez surgir o homem na terra. Legal, né? Agora, eu tenho um desafio. Já que vocês gostaram de ouvir a história, espero que vocês consigam, com um dos seus familiares, ouvir algum conto contado por eles. Aproveitem bem esse momento para desfrutar da história, que vai ser contada para você. Depois, escreva esse texto em seu caderno. Um Mbutu para você, que é a humanidade para todos. Tchau! Tchau!